Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, A consciencialização da importância das árvores no contexto urbano assume hoje um papel essencial na abordagem ao futuro das cidades. Foram décadas de incapacidade para fazer face aos constantes massacres, combates injustificados, podas mal executadas, nomeadamente as famigeradas, rolagens e uma falta de regulamentação clara e efetiva de proteção do avenido urbano. Esta é uma realidade onde o equilíbrio é indispensável. Se, por um lado, é relevante garantir que a árvore é elemento central, por outro, não podemos ficar reféns de fundamentalismos como se as árvores que temos, imbricadas na malha urbana, estivessem nas mesmas condições que as dos espaços naturais. É primordial que tenhamos a percepção de que estas árvores estão fora do seu contexto natural, o que exige uma atenção especial para a manutenção das mesmas, circunscritas ao território onde se encontram. Num contexto em que as alterações climáticas marcam a vivência planetária, são necessárias ações concretas, que minimizem os seus impactos e promovam a adaptação dos nossos territórios. As árvores têm um papel determinante na adaptação e combate para vencermos esta guerra. Precisamos de árvores abundantes, enquadradas por leis efetivas, na sua proteção, cuidadas por quem tem as devidas qualificações e competências para tal. A boa gestão do arvoredo urbano é fundamental para a saúde pública, para a amnidade climática, para a qualidade de vida e os frutos da população, para a valorização do território e para a promoção da biodiversidade. São amplamente conhecidos os benefícios da manutenção e criação de infraestruturas verdes urbanas, que permitam obter ganhos em diversas vertentes, que passam pela dimensão ambiental, pelo clima, pela saúde e urbanismo, contribuindo pela sustentabilidade dos espaços urbanos e das suas populações. A alocação estratégica de árvores é também determinante para reduzir gastos energéticos, tanto no aquecimento como no arrefecimento dos territórios. O projeto de lei que hoje o Grupo Parlamentar do PSD apresenta preconiza a proteção da floresta urbana. Este diploma decorre de uma profunda auscultação por todo o país, de cidadãos mobilizados para esta causa, de especialistas, de câmaras municipais e de subscritores, e uma petição que chegou ao Parlamento, visando de regulamentar a gestão do arvoredo urbano. Este é também o momento de agradecer a todos estes, e em especial aos peticionários, pelo seu empenho cívico e pelos contributos que deram para tornar mais sólido este projeto de lei. Esta lei alberga uma visão de futuro para o território sustentável, define os critérios de gestão do arvoredo urbano público e a obrigatoriedade da criação de regulamentos municipais que orientem a gestão do arvoredo e a proteção da infraestrutura verde urbana. Estabelece ainda as operações de poda, transplantes, critérios para abate e de seleção de espécies a plantar, uma necessária definição de hierarquização. Os regulamentos municipais de proteção e gestão do arvoredo urbano serão instrumentos fundamentais para garantir a adoção das melhores práticas e passam a ser obrigatórios em todos os concelhos. Os municípios terão um prazo de um ano, a contada data da publicação da presente lei, para publicar o seu regulamento, que terá de ser registado junto com o CNF para garantir a sua conformidade. O projeto de lei inclui ainda medidas de compensação para quando seja necessário remover espécies, tornando obrigatória a sua substituição, ainda que noutro local e condições. Outro ponto-chave deste projeto de lei refere-se à necessidade do reconhecimento da profissão de arborista. Neste campo impõe-se a ação por profissionais devidamente qualificados que possuam a competências técnicas e científicas necessárias para poderem intervir no arvoredo. Neste projeto de lei percebemos da poda, literalmente. Não nos limitamos a dizer que queremos uma melhor manutenção do arvoredo urbano. Vamos mais longe. Apontamos à definição de procedimentos e a orientações baseadas no melhor conhecimento técnico e científico. Garantimos o enquadramento procedimental num documento enquadrador com a designação de guia de boas práticas de gestão do arvoredo urbano constante no próprio diploma legal. Para aperfeiçoamento deste projeto de lei, entendemos que o devemos baixar a especialidade para acolher os contributos, nomeadamente do Partido Socialista, que desde a submissão deste projeto demonstrou total disponibilidade para o enriquecer. A responsabilidade e a pertinência do tema exige hoje tempo e discussão para o tal. Não alinhamos em fundamentalismos nem em processos relâmpago como o PAN tentou que este fosse. Da análise às iniciativas apresentadas que saudamos, será importante ainda ressalvar que a tentativa de regular a manutenção do arvoredo em espaço privado não se parece execuível, não por questões ideológicas, mas principalmente pela dificuldade que toda essa realidade traria a esses processos. Ao acabar com os abatos indiscriminados e as podas radicais em espaço público, estaremos a fazer história na proteção das árvores em Portugal, sem correr riscos de bloqueios e da existência de árvores, sem manutenção a tornarem-se perigosas ou perturbadoras da necessária coabitação com o tecido urbano. A regulamentação por via dos municípios da manutenção do arvoredo em espaço público e em domínio privado do município constituem, sim, um princípio de salvaguarda a par com a fiscalização por parte do ICNF. O Grupo Parlamentar do PSD está aberto a enriquecer e complementar ainda este projeto de lei, certo da importância vital que este representará para as nossas cidades e vilas, para o ambiente e para a qualidade de vida das populações. Disse.